O que é a sorte ali? Dessa vez, mudar um pouco os ares, ficar sempre indo lá no prédio, ficar sempre na turbina ali, não? Não está me dando sorte. Será que você morre se encostar nessa electricidade aqui? É um cara do meio atrás, hein? Melhor acabar com ele logo, deixar ele se lutear. Meu deus irmão, quantos tiros isso aqui é para morrer? Tinha uma 4x por aqui, foi dropei. Tarkov está parado? É louco, por enquanto sim, estamos esperando sair alguma coisa mano. Tarkov deu uma diminuída aí bem drástica. Ficou complicado. Vamos não aguarda. Vital, Vital, valeu pelo follow mano. Desculpa ter que olhar assim de perto, é porque meu escritório rola as lives. Não tem problema aí, estou tentando que improvisar aqui. Estou no laptop, laptop. Não deu para configurar a parada, está tudo direitinho. Mas já mano, calma aí. Tchau, tchau. Tá conseguindo não estar fechando tão rápido aqui, né? Tá conseguindo. Tá conseguindo. Tá conseguindo. Quase. Tá conseguindo. Tá bem fácil. Tá conseguindo. Admito que faz o tempo que eu culpo. Tá conseguindo. Tá conseguindo. Tá conseguindo. Eu acho que é aquele cara que tá atirando aí. Tá conseguindo. Tá conseguindo. Meu Deus. Eu acho que agora tem mais gente. Vamos embora. Tá de pé. Deixa o cara tretando aí. Sim, eu corri. Ah! O cara ali. Eu não entro. 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 Vou fazer pegar uma boadinha aqui. . 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 O que é isso? Para! O brato caiu ali. O brato caiu ali. Por isso. Vai ter o logo que sai. Nas costas. Vira o boneco. Nas costas. Vira o boneco. Ele está fora do circo. Diz que essa árvore está no circo. Diz que essa árvore está no circo. Tá não. Um X1, hein? Ai, fudeu. Parceria. Não sou madeira do Akash. Não faça ideia de onde esse filho da puta está. Não faça ideia de onde esse filho da puta está. Não faça ideia de onde esse filho da puta está. Só sei que ele está na esquerda. Oh-oh. Eu acho que ele está fora Falei que era essa win guys Falei que essa era win no início Eu falei que ia ser win Vocês não acreditam em mim Vocês não acreditam em mim Quando eu falo que vai ser win Como assim guys Como assim vocês não confiam em mim Fiquei até Decepcionado com vocês agora